O que eu chamo é o escândalo no momento de que eu cheguei aqui na Iglesia Universal. Não é a Iglesia. Simplesmente eu chamo de pessoas para ajudar, pessoas para ajudar. A gente tem esse trabalho da vida, Deus tem esse trabalho. Eu quero convidar vocês! Eu vou convidar vocês para vocês e para vocês. Prometi a certeza que você está direto de uma maneira e você vai sair de outra maneira. Basta, você vai vir com a carga, põe na epia de cruz e o Senhor Jesus vai sair completamente livre, completamente uma outra pessoa. Assim mesmo, já viernes alto, nós vamos determinar que assim a maneira de palavra de Deus te avisa, que a carga, assim como é a carga de maleza, é problema não de senhora Nourinho e de obispo. E de roupa e gente, que você vai vir agora na epia de milagre, aqui na Igreja Universal na Corazão. E como a senhora me avisa, o coração está convidado, não está importado pela religião e você não vai pagar nada. Mas a senhora Nourinho, a senhora chega a pagar algo. Nunca me não paga nada, 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 uma renta completamente gratis, recebi minha bendição, completamente gratis, fora nada. Assim na mesa, então, ave, nós estamos lá no templo de milagre, na Winston. Chorchua, 161, no barrio de Santa Maria, três horas da tarde. Digo, três horas, pastor, mas está tarde de consumação. Está hora, no momento que o Senhor Jesus na cruz avisa, está cumplido. E esse tal, o qual talvez seja, eu estava aí cumplindo. É promesa, é que passou tão promesa que é a carga. Então, essa promesa aqui, logo de manifestar de nós vida. Aue, três horas da tarde. Então, agora está a invitar, Ron Corso, banda arriba, banda abaixo, de essa linha, também nós, de essa linha, está aí na agenda de hueto, um caravana. Nós estamos aí, nós por aí, para participar de esta gran concentração de Aue, e já vieram que está golpe e forte, mas, muito seguro que Deus está vai me enxergar.